Dona Conceição, que é moradora da comunidade em torno da Lagoa foi ver de perto como vai funcionar o projeto de vídeo monitoramento pois desde o início do programa Lagoas do Norte os moradores e visitantes do local anseiam por mais segurança E agora com a moderação da polícia ainda ficou melhor para todos tanto daqui do bairro, do bairro completamente como os de fora para conhecer a Lagoa do Norte Ao todo, são 26 câmeras para essa primeira fase do projeto que deve se expandir Todas as câmeras são interligadas a uma base móvel de acompanhamento Essa é uma iniciativa do projeto Crack é Possível Vencer Uma parceria com o Ministério da Justiça que tem como objetivo principal prevenir o tráfico de drogas e a violência 26 nesse primeiro momento aqui na Lagoa do Norte mais 26 câmeras que vão estar talvez na próxima semana funcionando lá na Vila de Jerusalém somado ao guardião que nós temos, vamos para a faixa de 82 câmeras Nós não temos outra alternativa hoje a não ser investir em tecnologia Esse acompanhamento de câmeras é um acompanhamento muito importante porque nós estamos acompanhando o dia a dia das pessoas aqui é um local frequentado por milhares de pessoas por isso a importância deste projeto aqui, por isso a escolha deste local O projeto vem dar auxílio ao guardião eletrônico da Polícia Militar sendo que esse novo vídeo monitoramento é de alta definição O governador Wellington Dias destacou que é preciso investir em tecnologia A aposta que estamos fazendo é que o trabalho com a tecnologia possa contribuir na redução do crime, principalmente na área preventiva ou seja, você poder ter mais do que uma base policial uma base que faz o acompanhamento através da câmara faz o monitoramento através de equipes que estão localizadas na região aqui é uma região grande onde no mapa da violência foi registrado um índice de violência significativa assim como em outras regiões onde também vamos atuar no mesmo sistema e a vantagem é que você tem condições de fazer uma ação rapidamente monitorada